Eu vou fazer agora uma parte que é exclusivamente pra eu clipar pra mim e botar no meu Twitter e na minha rede social, que é o seguinte... Liter... Destru, eu quero que você fale a tru da tru aqui. Tem uma parte da torcida da NTZ que me odeia, porque acha que eu sou hater da NTZ. Fale do fundo do seu coração. Você acha que eu odeio a NTZ? Cara, eu acho que a gente apanhou de tantos, tanta gente, que as pessoas nem sabem pra onde canalizar, né? Eu tenho certeza que você pode ter falado alguma coisa, como todos os outros castes e tal, na hora da transmissão, que passa uma mensagem negativa. Eu tenho certeza. Mas, cara, você tá narrando, falando sem parar. Que nem eu aqui. Eu posso ter falado um monte de coisa que alguém vai achar. Pô, esse cara é mó folgado. Esse cara, sei lá, um monte de palavrão. Ou coisas boas. Mas na hora que você tá narrando, na hora que você tá falando, eu acho que não dá pra controlar. Você não consegue... Que é isso, né? Uma coisa chega aqui e tudo que você falar, você pensar antes de falar. Roteiro, né? Roteiro. Você consegue fazer. Eu consigo fazer isso. Tipo, ah, sei lá, uma frase, um vídeo, em três minutos e tal. Poxa, tá quanto tempo falando aqui? Eu não paro de falar ainda. Duas horas e pouco. Três horas, quase. Quase três horas. Três horas. Então, porra... É impossível. Eu nem sei o que eu tô falando mais. Eu tô só falando, tô pensando e tal. Que é muito mais gostoso. No dia seguinte, eu nunca nem lembro o que isso falou. Pra vocês terem uma ideia. E é muito mais gostoso. Cara, imagina você narrando e tal, né? Focando ali, porra, no timbro, no negócio e tal. Às vezes você fala uma coisa... Sempre fala... Toda nossa fala irrita alguém, agrada alguém. Sim, não importa. E eu acho que faz parte. Então, assim, é que eu acho que cada um da torcida da NTZ, que trabalha na NTZ, tem uma raiva diferente com cada frente. Pode ser um influenciador, pode ser uma coisa e tal. Mas o que eu peço pra todo mundo de influenciadores e tal é, cara, respeitem só a história. Tipo, beleza. Quer zoar do competitivo? Pode zoar. Mas se, porra, criticar só pra dar like, uma coisa que nem é verdade e tal. Se quiser fazer agora, eu vou responder e vou falar mesmo. Tipo, ou um jogador vai falar. O próprio Yamp, né? Com essa zoalha das lendas e tal. A gente vai falar. Independente se estiver mal ou não, a gente vai falar. Porque, foda-se, o que vai impactar? Mas como vocês estão trabalhando lá, eu acho que tem uma pegada que é realmente uma coisa que é a interpretação da pessoa na hora que está falando e não necessariamente uma coisa que você vê. Se é do subconsciente, se foi sem querer que foi falou, eu não sei, eu não consigo avaliar. Mas o que eu acho mais importante é... Não odeio o Chaip. Aí é meu corte, tá pronto? Meu corte está aí, ó. É esse. É, cara, porque, tipo... E não me odeia também. Já aproveita. Estou colocando o corte do Chaip. É, porque, cara, é... Parem de odiar, né? Vida já é muito difícil. Nossa, é muito ódio, cara. Vocês ficarem odiando todo mundo aí. E, assim, vendendo meu peixe, né? Tipo, porra, é aquilo. A gente está num... Na narração, a gente não está torcendo para ninguém. A gente está relatando fatos. E quando tem um time que está perdendo muito, a gente não vai te elogiando um time incrível. Nossa, que... Não, a gente vai estar, tipo, esse time aqui tem que melhorar. Mas, assim, eu julgo que, da minha parte, nunca houve um desrespeito. Tanto que, por exemplo, no dia que você falou aquilo, eu não estava narrando aquele jogo. Não era eu que estava narrando. Mas eu fui falar com o Mortal. No mesmo dia. Eu fui lá e falei, Mortal... Falou? Ah, que bom. Falei, Mortal, pergunta para o Saiba, inclusive, quando você chegar lá, se, tipo, se vocês estão sentindo alguma coisa de errado aqui. E eu conheço Mortal há um tempão. Eu entrava no TES da Mossad, porra. O Mortal é da Mossad. Então, assim... Eu nem sei o que é, mas... Você não sabe? Eu sei o que é TES, pelo menos. É, a Mossad era o grupo. Era ele, Sheen, né? Tipo, era o grupo da Mossad. E aí, o Milo também. E aí, tipo, porra, eu conheço ele uma cota. Falei, você sabe que a porta está sempre aberta. Achou que o Tom está errado? Fala comigo. Eu falo isso com quase todos os players que eu tenho o mínimo de acesso. Principalmente com essa galera que eu conheço há mais tempo. E respeito, pelo menos a minha parte, sempre existirá. Sempre existirá. Mas eu vou criticar um time quando ele estiver mal. Eu vou elogiar quando ele estiver bem. Eu acho que é o papel do comunicador e do caster, tá ligado? Nunca é de, tipo, escrotizar alguém, tá ligado? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Uma coisa que eu também aprendi é também não ligar tanto pra isso, sabe? É, eu não respondo essa galera. Eu sou óleo. E são sempre as mesmas pessoas. Não é uma galera. Tipo assim, tem um cinco que me odeu muito. E aí, eu falo, tipo assim, pra mim, né? Eu falo, porra. Tirando quando... Bom, você já foi cancelado várias vezes também, né? Eu já fui umas dez vezes por qualquer coisa. Alguns. Não pus a vírgula. A galera foi e cancelou porque eu não pus a vírgula num ponto. Não, tem todos de completamento. No Twitter, principalmente, né? E, pô, tem uma galera que nem faz parte da sua bolha. Que eu não percebia isso. Tipo, é uma galera que não te acompanha. Que não vai ver de você de novo. Ele só entra lá porque coloca em algum fórum, né? Aí eu não vou nem dar os nomes das coisas que existem. Porque eu fui tentar entender onde vem essas pessoas. E eu vi coisas muito bizarras, assim, que tem na internet. Mas eu acho que, na linha geral... Cara, tá todo mundo aqui por uma paixão, né? Então, a paixão, acho que, geral, é o do esportivo. É o esportes, né? Aí, beleza. É legal a comunidade, gera entretenimento. Isso tudo faz parte. Mas eu acho que todo mundo tá vivendo o sonho, né? Eu tenho certeza que você já está vivendo o sonho. Maravilhoso tudo isso, cara. Então... Achei. O quê? Eu tava procurando essa foto aqui, ó. Pra provar o quanto eu odeio a INTZ. Olha essa foto aqui, ó. Caramba, isso aí é 2015, né? 2015, aqui, ó. Foca aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar, ó. Odeio a INTZ, né? Odeio pra caralho a INTZ. Pelo amor de Deus, mano. Tipo, respeito o máximo por todos os times que estão lá. Tipo, são 10 anos de carreira, porra. Não são 10 dias, não. Então, vamos lá. Mas valeu. Eu acho que, assim... O mais importante é... Pô, no final das contas, a gente tem que... Entender que é entretenimento. Que é uma coisa que demorou pra mim. Pra mim era só ganhar, tá? Então, assim, demorou. Eu sei agora, eu tenho uma equipe que é o mais invisto hoje, que é a equipe de marketing pra gerar entretenimento, fazer coisas e tal. E eu acho também, pra gente... E aí eu imagino... Você mesmo fez uns posts também, né? Assim, falando de se afastar e tal das redes sociais. É, uma época. Uma época que eu tava bem fodido da cabeça, eu fiz isso, sim. Então, cara, aconteceu comigo. Eu era um cara que, assim, ele falava assim, ah, tô com burnout, sinto do pânico. Falei, cara, esse cara precisa trabalhar. É bizarro. Eu posso falar agora porque, de certa maneira, aconteceu comigo. Gostei como é importante. Então, assim, se você pensa isso, pô, com certeza... Com certeza vá falar com o médico. É mega importante, assim. Cara, mudou minha vida de uma maneira surreal. Minha vida, mano, é incrível agora. Não que eu fosse ruim, eu gostava muito da minha vida, porque eu fiz o meu sonho. Mas, cara, é muito mais difícil viver. E por uma coisa, assim, que era só eu tendo num cara, cursar uma hora que eu descobriria. Enfim, eu acho que, pô, você que tá... A mensagem é meio, assim, motivacional e tal. Mas você que, de certa maneira, tipo, vai lá e fica zoando todo mundo, pode zoar. Eu acho que faz parte do entretenimento. Mas saiba que todo mundo que tá aqui, porra, tá vivendo uma coisa... Pô, se for um ano, pontual e tal. Mas tá vivendo um sonho. Então, a gente tá fazendo aqui pra fazer o melhor do que a gente gosta de fazer. Então, eu tenho certeza que quando você tá narrando, você tá tentando ter a melhor narração e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante, da agenda, você, os influenciadores e tal, pensar que é uma liga agora. Não vou nem falar de outras modalidades, tá? Vou falar do CBLOL. O CBLOL é um franchise system. É uma franquia. Então, se você gera conteúdo de LOL, você trabalha com LOL, você tá num time de LOL e tal. Cara, respeite o ecossistema. Quer fazer gracinha, falando do esportivo e tal, mas respeite o ecossistema como um todo. Por quê? O Chaep, muito provavelmente, vai ficar décadas fazendo o que ele faz, né? Sendo o Galvão e tal. Inclusive, o próprio Galvão, né? Na última Copa, pô, queimou a carreira do Felipão, né? Foi do Felipão? Foi na Copa do 7x1. Que eles pararam de se falar, eles eram amigões. A Copa do Brasil foi 14. Não, essa última Copa, o Roberto Carlos tava mexendo na chuteira. Pô, sei lá, não acompanha o futebol mais. Não, porra, isso aí foi 2006, caralho, Lucas. Não, calma, calma. Agora, onde é a última Copa? A última Copa, ele, tipo, ele não se picava com o Neymar, não foi? Ah, foi fura a bola, não sei o quê. Foi o Oscar? Não lembro quem foi. Não, não. Na última Copa foi contra a Troácia. É, faltando dois minutos. Que ele falou, fura a bola, mas foi alguém que perdeu a bola. Não lembro quem perdeu a bola, mas foi quem perdeu a bola. E ele falou lá, cara, assim, acabou com a carreira do jogador, né? Não lembro exatamente quem foi. Mas, assim, pô, foi um comentário que ele fez ali que, pô, ele não pensou na... É isso, né? Quando você tá falando, você tá falando só. Você não pensa na repercussão que vai dar isso na rede social, na carreira do cara e tal. Então, às vezes, aquilo falado pode até soar de uma maneira, mas, às vezes, não foi a intenção. Não foi o que ele pensou na hora. Então, acho que esse é um bom exemplo, né? O Galvão não quis acabar com a carreira. Eu não lembro exatamente quem foi, porque eu não assisto tanto futebol. Mas, cara, rolou ali um comentário no contra-ataque, a gente tomou um gol e alguém tava amarrando a chuteira. A chuteira foi do antigo, né? 2006, né? Mas agora é o atual, mas, enfim. Enfim, assistem esportes aí, CBLOL, todo sábado e domingo. É muito mais legal que futebol. Mas só pra concluir, então, assim, quem tá na comunidade, pense que você, você tem hoje sua profissão e isso. E é uma franquia. Então, esses 10 times, podem mudar os times e tal. Mas, porra, não fica falando no... Quando a gente tava perdendo, todo mundo postava pra mim e tal. Mandava no inbox falando, cara, vende a vaga, vende a vaga, vende a vaga, vende a vaga. Agora, tô vendendo com a Kabum. Tipo, esse post da Kabum, cara, foi isso. Era, tipo, 200 comentários falando, vende a vaga, vende a vaga, vende a vaga, vende a vaga, vende a vaga. Cara, respeita o negócio, respeita a comunidade. É importante ter a Kabum. A Kabum faz o investimento. Eles estão com o centro de treinamento, parece que eu vi a turma falando, né? Fazendo investimento no centro de treinamento novo, gigante. Gigantesco, né? Sim. Eu vi que algum jogador, acho que o Crassiel, né? Crassiel. Ele foi e postou falando, porra, jogadores aqui e tal, me incluindo, né? Foi até legal o post que ele fez. Porque a Kabum montou uma puta estrutura e os caras não ganharam o jogo ainda. Mas, às vezes, tem um negócio psicológico que vai acumulando. Pô, eu nunca tinha vivido isso até os últimos dois anos. Eu vi o que acontece. Então, assim, você que participa... Porque a torcida, cara, é entretenimento. Você tem que ter festa, risada mesmo, é isso. Mas você que é gerador de conteúdo, porra, pensa que você tá gerando conteúdo, você tá participando, fazendo comentários ali, do negócio que tem oito times, né? São esses narradores. E é importante que o negócio seja saudável. Se você ficar, porra, criticando e tal... Eu já perdi patrocinador na INTZ. Você tá caribalizando a liga, né? Você tá pro próprio trabalho. E, assim, não é só pra INTZ que não tá fácil, não, cara. Tá fácil pra... Que não tá fácil, né? Tá difícil pra muita gente no mundo. Tem time, um monte de time nos EUA lá, falindo e tal. Então, eu acho que é um pouco essa mensagem que eu queria passar, assim, pros geradores de conteúdo, pros investidores. Respeitem, cara. Respeitem Kabum e tal. Pra torcida, cara, se divirta. Xinga todo mundo. Pode me xingar aí também. Se eu falei alguma besteira aí, tira o clipe e pode me xingar. Obrigado.